Olá, mais um vídeo. Hoje eu vou fazer luzes, clarear o cu. Eu vou usar uma toca. Espera aí. Vou usar a toca e uma agulha de crochê para puxar. Esse pó descolorante. Dá moxilurin, que será? E teratina, germe de trigo. Promete com esses pôs. Ele clareia até nove tons. Aí eu vou usar água oxigenada. Trinta volume. E vou matizar com essa tintura aqui, ó. A 10.1, a beira alta. Vamos ver como vai ficar, né? Uma agulha de crochê. Vou puxar aqui. Mas eu vou fazer aqui, só pra lá. Vou puxar tudo. Essa toca aqui é boa, que você pode usar bastante bem. Amor, eu só quero chorar pra atacar. Vou puxar tudo. Você senta no local? Você vai só puxando. Vou até mandar alguém puxar, né? Pra você. Não vou puxar muito. Vai passar lá assim. Ver onde tá. Se não tá bom, eu não. Eu vou fazer isso aí. No momento eu não sei. Querendo ir bater de tinta, eu vou fazer aqui, ó. É de plástico, vale. Refiro. Vou pegar aqui, mais ou menos, uma. Vou escolher ali. Pode colorar. Vou pôr o cabelo. Vou pôr o cabelo. Passar no cabelo. E depois colocar uma sacola em plástico. Vou passar aqui. Pronto, ó. Coloquei. Vou passar. Pode ter uma touquinha ou um saquinho. Se não tem a touca, vai passar. Agora eu vou ficar aqui uns 5 minutos. Depois eu vou. Pronto. Vamos lá, vai. Ó. Como ficou. Agora eu vou pegar a tinta. 10.1. No mesmo potinho. Vou colocar um pouco. Um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de água. Colocar água ali. Tem que ter cuidado, porque senão... Acaba de ficar... Vamos fazer em casa. Eu vou tirar. Vou ficar um tempo. Vou lavar com shampoo. O condicionador. Depois eu vou... Eu vou pra mostrar. Pronto. Dei uma secada. Só aqui. Só assim. Eu gostei. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau. Beijo. Até o próximo.